Já vi meio quilo de galinhas marroquinas onde a Bofia procurou, só vi o Pogos da Bint Sufocava o meu do próprio cordão, criava o meu lindo zão chaco Fui para o meu bike e dizem desde então, e ninguém sabe do meu paradão Deus olhou para mim e a minha cabeça, só que a minha vida era tarde Eu nunca fui para o meu shopping, eu ficarava que é que a doze manda potas chamar para o meu lado Eu não acho que 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 eu não sei Três anos, três anos nunca chegam a conta da surmeira Olha para esse animal, bro Oh, Slender, cala-te, caralho Olha para ti Olha para esse animal, bro É o zero Deixa um, deixa um, deixa um Deixa um Deixa um Deixa um Eu tenho 100 É um solo em 2 Dei, 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 dei em cima de nós Dei, dei, dei em cima de nós Dei, dei, dei em cima de nós Morto Eu sou tão crazy neste videojogo Meu Deus, Barcelona Onimax É a pior Meu Deus Ah, bro Não precisa ser uma... Na casa, na casa, passa aqui, passa aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Não precisa, não precisa Não precisa, não precisa Não precisa, não precisa Não precisa, não precisa Temos um tarp Temos um match Temos um match Temos 300 que temos um tarp, tá bom Tá bom, tá bom Vou dar o tarp Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Oh, como são essas pessoas? Ah, são portugues Onde tem o todo o time, viu? Temos seis jogos, né? Então, tudo bem Sim, precisamos de ICA Temos um equipamento Não sei como tem uma equipe na rua Eles estavam escondendo O tempo todo Tipo, eu estava escondendo E eles estavam escondendo E eles estavam escondendo Sim, sim Sim, sim Eu não consegui o final Sim, precisamos Eu tenho um SMG único Eu vejo ele Eu vejo ele, ele está em frente Vamos, vamos Vamos, vamos Você tem ele? Sim, eu tenho ele Sim, eu tenho um Fully 1 Você tem tudo Eu tenho tudo Elemates Ok Eu tenho um SMG apenas com 50 Você tem um Você tem um E? Eu tenho um para baixo Agora não Ele está rotando. Um A ainda. Mano, só vai B. Eles estão aqui. Agora não! Olha, o que é isso? Essa nova. Mano, isso é... Mano, eu... Ah, eu estou morto. Quem é o que vai fazer? Rental, etc. Todo mundo tem perguntas. Você não pode rentar caras na Romania. Não tem supercar. Todos os meus caros estão vendendo. Todos os meus caros estão vendendo. Você não pode nem rentar. Há apenas 50 no mundo. Todas essas coisas são minhas. Então, de facto... Ok, eu tenho 5. Se alguém clipe 1 Kiko dieu a primeira vez. Eu acho que esses caros estão sechando. Alguém disse que eles estão sechando. Eu não acho que eles estão sechando. Quem está sechando? O cara que eu disse que eles estão sechando. Alguém disse que eles estão sechando. Por que eles estão sechando? Eu não sei o que eles estão olhando. Fui a ferrar os caras de clay. Eu fico paro para contigo. Wow. Ei lá... Olha como tu... O bravo, ela está... É um homem, bro. Mano, morre! Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Beleza de você. Plank em trás. Boa, mano. Plank. Essa é a proteção do STK do meu velho. Melhor que tenha, por favor. Falei. E aí e aí no 36, nice go deathmatch? you mean realistic pvp? Deathmatch Eu acho que os titulos são mais completados Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que sim Então eu posso apenas jogar fora Pau Ele lida 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 Ele lida